Antes da bola rolar no Mangueirão, algumas estrelas da noite de hoje fizeram uma visita ao grupo RBA. Os flamenguistas Diego Maurício Negueba, Revelações da Gávea, participaram dos programas Barra Pesada da RBA TV, Clube na Bola da Rádio Clube do Pará e na Onda da 99FM, sempre é claro, batendo aquelas tradicionais fotos. Estou feliz de estar aqui nessa cidade maravilhosa, não só com vocês, mas com todas as pessoas que estão envolvidos nessa festa maravilhosa para agradar o povo paraense. É uma festa, tem torcida em todo quanto é lugar, então o povo daqui recebeu a gente muito bem ontem, então eu e Diego Maurício já temos uma vontade aqui em Belém. Além dos flamenguistas, o Jogo das Estrelas também vai ter atrações como o lutador Lioto Matida, o lateral Watson, o volante Sandro Silva e o meia Wellington Saci. E o melhor, com o ingresso custando apenas 1 kg de alimento. É muito importante para nós e para o povo paraense, então logo mais tarde a gente convoca o povo paraense a comparecer no Mangueirão e prestigiar o Jogo das Estrelas.